Antes de começar o vídeo, eu gostaria de indicar pra vocês a Abinomo. Ela é uma plataforma de negociações online pra quem quer obter uma renda extra. Se você tem interesse em aprender como que funciona, a Abinomo vai tirar 4 mil reais em sua demo pra você conhecer melhor a plataforma. Basta clicar no primeiro link que está na descrição, baixar o aplicativo e se registrar por lá, e você vai receber esse valor em sua conta. Ele vai servir pra você treinar, se desenvolver, até se tornar um negociador experiente e realizar lucros com seus investimentos. Eu já invisto há um tempo e o aplicativo é bem simples de usar. Em poucas palavras, você terá que prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você acertar, você ganha. Busquem conhecimento, estudem bastante e invistam com responsabilidade, pois existe o risco de perda de capital. Agora, na prática, não tem uma oportunidade, o gráfico vai subir. Eu já investi 900 reais, vou adiantar aqui. E olha, pessoal, realmente subiu, realizamos o lucro. E é isso, pessoal. Pra começar, não precisa de muito. Utilizando o meu cupom, você vai dobrar qualquer depósito. Colocando 40 reais, que é o mínimo, você vai receber 80. Se você colocar 100, você recebe 200. E assim sucessivamente. Lembrando que esse código vai estar funcionando por um tempo limitado. Então não fiquem de fora dessa. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quando olho pra esse dojo, eu vejo perdedores, nerds. Olha aquele cara ali, não parece que ele caiu no cortador de grama? Lábio. Até o lábio é mais durão que aqueles caras. Dão apelidos pra ele. Aberração, fracassado, lábio. Isso não tá certo. Olha essa aberração. Que garota beijaria essa coisa aqui? Se não quiser ser um nerd com uma cicatriz do lábio, tem que ser radical. E lá e o quê? O que aconteceu? Tô sendo radical. É o moleque do lado. E aí? Quem vai me tentar? Ele é meu. Vai bem sim. Vou arrebentar essa tua cara de otário. Ele não é um bunda móvel. Vocês estão evitando brigar a vida toda. Pra não quebrar o nariz ou perder um dente. Quando as coisas estão bem, algo acaba dando errado. Sou uma aberração. Eu nunca vou ter uma namorada. Eu sempre vou ser aquele garoto que tem o lábio estranho. A obra cai sob fogo. Vocês aprenderam a acertar primeiro. Acabem com ele. Acaba com ele. Se não forem fortes por dentro, não serão por fora. Um dia vou acordar bem. Mas a vida vai te dar um chute no saco. Ela não tem compaixão. Nós também não temos. A sorte do seu amigo é que ele me enfrentou o Cobra Kai. Love you. Acho que você tem uma luta pra vencer. Já sei quem eu sou. E quem você é? O cara que vai vencer todo mundo. Vai, acaba com ele. Vou te fazer beijar o tatame. Se prepara pra fúria do falcão. E nesse momento, são fracos. Já fui como vocês. Não se deram por satisfeitos. Não desistiram. Se continuarem empurrando e insistindo, vocês vão chegar onde jamais imaginaria. Estabilize a base, boicão. Lutem. Lutem. Cobra Kai. É sobre ser durão. Não é caso eu disse que podiam falar? Foi o que eu pensei. Ainda é o mundo da mãe. Agora é guerra! Isso é só tinta preta numa parede branca. Mas a vida não é preta e branca. Na maioria das vezes é cinza. E é quando fica cinza que o Cobra Kai de Johnny Lawrence às vezes mostra compaixão. O Miguel tá no hospital por sua causa. Só porque ele mostrou compaixão. Se ele morrer, a culpa é toda sua. Finalmente um oponente digno. Um oponente digno? Não vai pegar leve, né? Não. Ótimo. Vai! Parece que o seu campeão tá desenvolvendo um extinto assassino. Esse foi o seu ponto da sorte. E foi o último. Por quê? Vai sair mais cedo pra dar um jeitinho no cabelo? Algum conselho pro último ponto? O segredo é fazer o inimigo pensar que você tá recuando. Então, quando ele baixar a guarda, você ataca. Você tá desclatificado. Palhaçada! Olha, você devia me agradecer por me ligar do Mekdor. Não existe o bem. Cobra Kai de Johnny Lawrence. Às vezes, mostra. Não existe o mal. Sou forte ou fraco. O Miguel tá no hospital por sua causa. Só porque ele mostrou compaixão. Falcão quebrou o braço do Dimitri como se fosse o bandana. Se... A sangue frio. Sem compaixão. Esse não é você. Quando você entrou pro meu dojô, você era um bunda mole. Eu te deixei assim. Não, Chris. O Chris tá te manipulando. Ele não tá nem aí pra você. Pra nenhum de vocês. Por que não sai do Cobra Kai e se junta ao Sensei Lawrence? Outros vão seguir você. Nós podemos mostrar que não somos valentões. Pode ser como nós. Que bom te ver, Lauren. Ou é Falcão? Eu só tô aqui pra fazer o que puder pra ajudar. Vai com tudo que você tem. Não importa se você é um fracassado, um nerd ou uma aberração. O importante é você virar um Katsikagross. A não, eu fiz meu mal. Transcrição e Legendas Pedro Negri